Há quatro anos atrás, no dia 7 de abril, eu estava em São Bernardo do Campo e acompanhei o presidente Lula até o último minuto antes dele ser levado para Curitiba por aquela decisão do juiz Sérgio Moro da Lava Jato, que condenou o presidente Lula a permanecer 580 dias numa solitária em Curitiba. Certamente, uma das maiores violências jurídicas da nossa história, num dos casos mais emblemáticos de utilização da justiça como mecanismo de disputa de poder influenciando na democracia e nos próprios destinos de um país. Afinal de contas, todos nós sabemos que, naquele momento, o presidente Lula liderava todas as pesquisas de opinião pública. O presidente Lula era, virtualmente, o novo presidente do país. Foi retirado da corrida presidencial, liderando as pesquisas, por uma decisão que depois foi anulada. Aquela campanha, onde a justiça eleitoral mudou sua interpretação e não permitiu que o Lula se inscrevesse como candidato, que depois prejudicou tanto a própria candidatura do Haddad, foi o que culminou, foi o que mergulhou o Brasil na chamada era Bolsonaro. Às vezes é difícil a gente entender. Quem é que vai devolver para o Lula esses 580 dias em que ele esteve preso? Afinal de contas, a sentença foi anulada. A justiça reconheceu que o Sérgio Moro jamais poderia ter julgado o Lula, que a Lava Jato jamais poderia ter investigado o Lula. Mas quem defende o direito do presidente Lula de ser, de alguma forma, endenizado? Não há como devolver esses 580 dias para ele. Mas o Lula saiu de lá mais forte. O Lula, com a sua coragem, com a sua determinação, conseguiu, cada dia que esteve em Curitiba, provar que a Lava Jato era uma farsa. Eu me orgulho muito de ter estado ao lado dele, junto com outros companheiros, junto com outros amigos e amigas que nunca vacilaram, que estiveram na linha de frente da denúncia dessa violência jurídica da Lava Jato contra o presidente Lula. Hoje nós estamos aqui, o Lula liderando as pesquisas. O nome do Lula se confunde um pouco com a esperança do povo brasileiro, de ter a possibilidade de voltar a viver num país que lhe ofereça dignidade, inclusão, oportunidades. E os nossos algozes foram, pouco a pouco, todos eles sendo desmoralizados. Começam aos poucos, inclusive, a responder e pagar pelos crimes que cometeu. Essa história é uma história que a gente ainda vai falar muito sobre ela. ela ainda vai ser muito estudada e ela é uma lição de vida para todos nós, uma lição de coragem, de determinação, de visão, né? Que graças ao conjunto de qualidades inerentes ao presidente Lula e a sua determinação, nós conseguimos chegar aonde nós chegamos. Mas esse dia é o dia que vai ficar para sempre marcado. Eu estava lá no dia que o Lula foi preso, eu estava lá também no dia que o Lula voltou. E a gente tem muita história para poder contar sobre essa saga, né? Essa luta incansável que foi resistir, derrotar a Lava Jato e provar a inocência do presidente Lula.